Boa noite de novo. Conexão caiu aqui, então a gente tá retomando, esperar o Ricardo entrar. Pra quem tava me acompanhando, é uma grande satisfação estar aqui com vocês de novo. Esperar iniciar aqui a programação. O Ricardo, ele, deixa eu ver aqui. Olá, gente. Caiu a conexão. Já pedi pros meninos desligarem todos os celulares, tudo que tá aparecendo aqui, que internet agora nessa época tá um caos. Depois de um tempo sem live, resolvendo alguns assuntos pessoais também, acho que agora eu quero retomar com vocês os assuntos mais interessantes. Principalmente tá agregando informação e conhecimento. Acho que o que a gente puder tá divulgando, tá podendo compartilhar com as pessoas é melhor. Então, o que que acontece? O Ricardo, que vai participar da live hoje comigo, eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo num evento que... Agora o Ricardo vai entrar aí pra se apresentar. Olá! Boa noite, professor! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem! Tudo jóia! É a primeira live sua pelo Face, né? Isso, isso! Eu tinha entrado, daí minha conexão caiu, agora eu retomei. Pedi pros meninos aqui desligarem tudo, que internet em casa tá terrível. Agora eu tô no 4G, acho que agora vai. Obrigada, viu, por aceitar o convite. Satisfação imensa estar com você de novo dividindo esse espaço e esse assunto tão importante. Eu tava aqui falando pro pessoal que eu tive o prazer de te conhecer num evento produzido pela Maria, né? Isso, isso! Nós fomos dividir o dia lá, né, da apresentação da empresa dela, inclusive. Cada um dividindo sua experiência. Eu queria que você se apresentasse, Ricardo, por favor. O pessoal tá entrando aí, a gente vai fazer nossa apresentação. Tá certo. Meu nome é Ricardo Shimosakai. Bom, eu acho que falar da parte mais significativa, vamos dizer, porque eu tenho, acho que uma divisão na minha vida aí, que foi a questão da minha lesão, né? Levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001. A partir daí, foi uma lesão medular e eu me tornei um cadeirante, né? Então, a questão é que, eu não vou dizer que é sorte, não, o negócio, isso é uma coisa muito particular. Da forma como você encara a sua situação. E que, na verdade, é esse o X da questão, né? A deficiência em si, às vezes, não é exatamente o problema. Mas eu tive uma aceitação muito boa e quis levar minha vida da melhor forma. Quis ser feliz, mesmo na cadeira de rodas, e fui em busca disso. Uma das coisas que eu queria muito eram as questões de passeios e viagens. Então, fui em busca disso pra mim. Só que daí eu percebi que isso não era só um desejo meu, era um desejo de muitos. E tem muitas pessoas com deficiência aqui no Brasil e no mundo. Então, daí eu peguei isso como uma proposta de trabalho. Comecei a trabalhar em cima disso, eu fui estudar, fiz um curso superior de turismo pra entender melhor o que é o turismo, né? Porque eu era um turista. Você trabalhar com turismo é outra coisa, né? E daí eu fui em cima disso. Me especializei, conheci muitas pessoas com deficiência, que também é muito importante, através do esporte me ajudou muito nisso, né? E daí conhecer as dificuldades, habilidades que cada um tem. E eu abri uma empresa chamada Turismo Adaptado. Eu acho que trafeguei por todas as questões do turismo. E hoje eu tô numa nova fase, assim, né? Eu vi que com todo esse conhecimento aí que eu peguei através do turismo, viajando pra muitos lugares, vendo os problemas... Na verdade, os problemas pra mim são iguais no mundo inteiro. As soluções é que às vezes são diferentes. Então, trazendo boas soluções lá de fora e querendo colocar isso pro Brasil. E daí eu vi que não só o turismo precisa de acessibilidade, mas todas as áreas precisam. Então, eu tô ampliando, não tô trabalhando só no turismo. Então, e trabalhando o conhecimento. O conhecimento, toda essa bagagem que eu colhi, o negócio não pode ficar só pra mim, senão a coisa não anda, vai andar muito devagar. Então, tô compartilhando o conhecimento através de consultorias, as palestras, cursos, né? Essa semana aí eu lancei um curso online sobre um curso básico de acessibilidade, inclusão, pras pessoas entenderem melhor o que é acessibilidade, o que às vezes elas fazem as coisas, assim, entender exatamente quem é a pessoa com deficiência, do que ela precisa e tudo mais. Então, eu coloquei isso daí pra elas. Hoje, a gente tá encerrando a promoção de lançamento. Quem quiser ir, vai lá no meu perfil, que tem um link ali pro curso. Legal, legal. Eu acho que você falou uma coisa interessante, né? Claro que, diante de uma fatalidade, eu acho que é importante isso. Cada um enfrenta de uma forma, reage, né? De uma forma. E você foi buscar essa alternativa dentro desse cenário novo que a vida lhe apresentou, né? Mas, principalmente, com relação... Iniciou pelo turismo, mas você viu que você pode estar agregando muito mais. E é isso que eu falei no início da live, que eu fiquei, acho que, um período de duas semanas sem fazer live. E eu acho que a gente dividir conhecimento, né, Ricardo? É muito importante. Dividir conhecimento, informação. Principalmente nessa época que não nos resta muita coisa que não ser ficarmos em casa, né? Seja assistindo uma live, vendo um bom filme, um canal no YouTube. A gente tá agregando, né? Aproveitando esse tempo pra isso também. E, muitas vezes, se fala muito sobre políticas públicas, sobre acessibilidade. Existem conselhos, né? Do deficiente. Mas, muitas vezes, o poder público também deixa de sentar e ouvir, né? O que aquelas pessoas precisam, né? Então, eu acho que, fazendo essa junção de esforços, principalmente com relação à possibilidade de você estar dando oportunidade pra que essas pessoas, né? Portadoras de necessidades especiais, seja física, seja intelectual, seja visual, que a gente sabe que existem várias deficiências, elas possam estar expressando e dizendo no que aquilo pode estar melhorando. Porque, às vezes, o governante daquele momento, ele tem uma visão, mas que, pra aquela pessoa, não vai fazer tanto sentido, né? Sim, sim. Precisa ter essa sensibilidade pra ouvir, né? Pra saber, necessariamente, no que que atenderia aquela pessoa naquela situação. Porque as dificuldades, somente quem tem é que sabe aonde aperta, né? Aonde precisa estar melhorando. E, às vezes, com soluções simples e baratas, você consegue ter resultados satisfatórios, né? Isso. A gente teve, né? Agora não me lembro exatamente o ano. Sou meio ruim de dados. Mas teve a Convenção da ONU, né? Para os direitos da pessoa com deficiência. E ali foi colocado o lema dessa convenção. Foi nada sobre nós sem nós. Ou seja, que as pessoas, às vezes, querem fazer as coisas que sejam pela mais boa vontade. Mas, às vezes, o resultado não vai ser satisfatório. Por mais boa vontade que você tenha, fazer uma coisa sem ter conhecimento, né? E isso, quem sabe, o resultado vai... Quer dizer, não vai ter resultado. E quem tem esse conhecimento? São as próprias pessoas com deficiência. Então, é sempre dialogar e ver o que é, quais são as necessidades, né? E entender do que a gente precisa, como precisa, para que... Então, a gente sempre fazer parte, né? De todas as coisas. Por exemplo, Já faz um tempo ali que eu ia trocar o carro, o negócio... Eu fui comprar um carro, só que o jeito... Eu coloco minha cadeira sozinha no carro, né? Eu desmonto e coloco ela sozinha. Só que eu tenho que abaixar o banco, né? E o sistema de abaixar o banco é uma alavanca, né? Pelo menos no meu carro. Eu tenho um Honda Fit. Eu ia trocar por um outro Honda Fit. Só que eles mudaram esse sistema. Colocaram uma rodinha que fica do lado, ali, perto da porta e ficou muito ruim. Então, eu acabei não comprando mais outro. Eu troquei por uma outra marca. Entendi. E daí, isso é uma coisa muito simples, mas acho que se eles tivessem, né? Antes de lançar o carro e finalizar, chamasse... Quem são um grande segmento que comprar nossos carros? Não são as pessoas com deficiência? Então, chama o pessoal para testar o carro. Para testar, para saber o que precisa, né? Eu, quando fui ouvidora aqui da Prefeitura, em 2017, a gente implantou a Ouvidoria Geral e existia já um canal de atendimento, que era uma central de atendimento, que captava todo tipo de reclamação, tapa-buraco, corte de árvore, toda a parte de zeladoria da cidade. E uma vez me chegou uma situação de uma pessoa, ela é uma deficiente visual, e hoje a Prefeitura aqui de Sorocaba, o acesso dela, não sei se você já esteve aqui em Sorocaba, o prédio, ele fica próximo de um lago, né? É uma porção. Muito bonito o prédio. Só que não tem aquele, aquela demarcação para quem usa a bengala. Então, é até perigoso, né? O piso tátil. Isso, o piso tátil. Me fugiu o nome, isso mesmo. E aí, o que aconteceu? A gente tinha, nesse caso específico dela, muitas vezes a gente acompanhava, pedia para um funcionário acompanhar até o ponto de ônibus, de medo mesmo, de Deus o livre, acontecer alguma coisa. E isso eu estou falando aqui, né? Da Prefeitura. Mas a gente sabe que as cidades, elas não estão preparadas, né? Seja para o deficiente visual, seja para o cadeirante, as calçadas horrorosas, não tem o piso tátil, muitas vezes as calçadas esburacadas ou com a raiz da árvore já saindo para fora. Então, tem muito ainda a ser feito, né? E não adianta só a gente ficar divagando também, né? Ricardo, assim, porque precisa disso, precisa daquilo, mas eu acho que tudo parte de onde você colocou, né? Principalmente da gente ouvir. E além de uma outra coisa que observei também, com relação ao atendimento dessas pessoas com necessidades especiais, você não tem, por exemplo, no órgão público, agora acho que até colocaram, mas na época que eu era ouvidora, nós não tínhamos um intérprete de Libras. Então, você ser... E eu como advogada, aquilo me causava, assim, uma estranheza, até uma certa revolta, porque você cerceia a pessoa, né? De um direito dela, dela poder fazer uma reclamação, dela poder ser compreendida nas palavras dela. Então, assim, são coisas simples, né? Mas que de grande valia que você tem que ter esse olhar. E hoje, eu não tenho números aqui, mas a gente sabe que nem você foi vítima de um assalto relâmpago, coisa que qualquer um de nós pode estar acontecendo, né? Então, porque antes as pessoas não tinham acesso, né? As pessoas com necessidades especiais eram tratadas, infelizmente, de outras formas, né? Muitas vezes a família mesmo já começava ali a rejeição e a gente sabe que não, não pode, pelo contrário, você tem que trazer, você tem que ouvir, dar o espaço, né? Então, eu falo por uma realidade de Sorocaba, mas tive a oportunidade de conhecer outros locais fora do Brasil e a gente vê que lá fora, pelo menos, é um pouco melhor essa parte de acessibilidade, né? Desde calçadas, vagas de estacionamento, que hoje, dependendo de onde você vai parar com o carro, você não consegue sair. Agora, imagine você tirar uma cadeira, né? Então, são todas questões do dia a dia, do cotidiano, que a gente precisa estar revendo e revendo isso com urgência, né? Nesse sentido, para que, de fato, a coisa funcione e as políticas públicas sejam efetivadas, porque eu acho tão bonita essa palavra, políticas públicas para isso, políticas públicas para aquilo, só que na prática não tem, né? Pois é. A gente sabe das dificuldades, né? Não só do cadeirante, como também de outras, né? Pessoas que possuem outras deficiências. Aqui em São Paulo, né? Acho que isso daqui está mais para o município. Já vi em outros lugares mesmo, mas tem a Central de Libras, que é um serviço que é feito através de uma... É um lugar, então, isso o pessoal, o surdo, tem colocado bastante, principalmente, na questão da saúde, porque uma consulta é uma conversa, né? Como é que você vai falar? Se você é alfabetizado, somente em Libras, e como é que você vai conversar com o seu médico, né? Então, os surdos eram obrigados, vamos dizer assim, a levar o intérprete, um familiar que pudesse fazer essa ponte. Mas daí, como a Central de Libras, porque aprender Libras não é uma coisa fácil, tem poucos intérpretes aí. Para a necessidade que você tem... É uma língua, né? É a língua brasileira de sinais. Aprender uma língua não é uma coisa fácil. Então, daí, através de uma Central de Libras, você se comunica através de um telefone, como... Ah, que negócio você... O surdo, ele interpreta em sinais, para a câmera, ele pega os sinais e transforma em voz. daí o médico ouve, vamos dizer assim, responde em voz e ele interpreta em sinais... Porque é que dá o diagnóstico direto para ele. Isso, isso. Porque, dependendo da resposta, vai ter outras perguntas e tudo mais, então você precisa disso. Na verdade, precisaria em muitos lugares, né? Sim, sim. Precisaria em muitos lugares. É que eu já falei, eu não tenho acesso a esses números, mas a gente sabe que o quanto... Aumentou, né? Não é que aumentou, acho que talvez essas pessoas precisam ter voz, né? Essas vozes foram caladas muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que estar se adaptando, tem que estar dando essa oportunidade, porque são situações que nenhum de nós está livre de acontecer, né? A gente sabe que inúmeras doenças podem causar uma deficiência visual ou um acidente de carro, um acidente de moto, né? E aí, a gente vê o quanto é difícil. Acesso, inclusive, a prédios públicos, né? Tudo coisa muito antiga e que não se mexe. Muitas vezes, o prédio é tombado, você não pode estar fazendo adaptação. Então, são tudo coisas que, assim, dificultam, né? É igual o comentário que a Regina fez. É verdade, a gente tem a lei, mas na prática não é cumprida, né? Acho que a gente está muito a avançar ainda com relação a isso. E o ponto principal... que eu vejo que, assim, as leis, normas, isso, e é bem por aí que eu quero meio que ensinar o pessoal, né? A coisa que vem da prática, assim. Porque, às vezes, a lei, é tudo um quebra-cabeça, na verdade. Uma coisa tem que ser ligada à outra. A lei, às vezes, exige, mas... exige, mas não... Você precisa ter acessibilidade. Mas e como eu faço para ter acessibilidade? Você tem que ir para outro lugar. Você tem que ir para a norma. Mas a norma também... Quem pega uma norma pela primeira vez, aquele negócio é muito complicado. O negócio não é uma coisa tão fácil, assim. O pessoal tem que aprender, né? Então, as coisas têm que estar entreligadas. As leis... Dizem que as leis brasileiras de acessibilidade são uma das melhores do mundo. Mas falta a questão de como funcionar, né? Falta um pouquinho aí, acho que, de respeito, né? Da sociedade. Porque, por exemplo, já vi questões de hotéis, por exemplo, que não tinham a questão da acessibilidade e... Porque tem gente que vem com os papos furados aí de que não sabia, né? Mas tudo bem. Então, eu fui lá e informei. Falei, você precisa disso, disso, disso e disso. Falei, vamos fazer negócio... Eles falaram, não, eles estavam dando importância a uma reforma. Falei, ah, nosso orçamento esse ano já não tem mais, né? Que a gente precisa pintar a parede ali ou coisa parecida. Só que pintar a parede não é uma obrigação. acessibilidade é. Então, ele dá mais importante... Mais importância manter o vaso de flores todo dia bonitinho ali na entrada do que... E pintar a parede do que ter um acesso no lugar. É uma coisa secundária. É. Infelizmente, acho que você tocou numa palavra que é interessante mesmo. É a questão do respeito. A gente perde muito com isso. Eu tenho especialização em direito constitucional e muitas coisas em outros países, muitos direitos que aqui são todos regulamentados, nos outros países nem se tem tanto. Você falou, o Brasil talvez tenha das melhores legislações com relação a isso, só que se você levar a ferro e fogo na prática não precisaria nem da legislação. Esse respeito tem que vir do ser humano essa empatia, essa questão de você se colocar no lugar do outro e possibilitar o acesso, a inclusão, se fala muito em inclusão, mas o que é essa inclusão de fato? E isso, infelizmente, não está como sendo a principal, digamos assim, bandeira dos governantes. Talvez não dê tanto voto, talvez não apareça tanto, né? Então, é o que você falou, às vezes tem mais importância estar pintando a parede, que eu acho que vai ficar mais visível do que de fato atender aquela necessidade. Eu, enquanto Secretaria da Saúde, a gente tinha um projeto de construção de uma UBS nova e no fim não se conseguiu de fato por orçamento, mas eu havia tido uma reunião até então com o Conselho Municipal de Deficiente, né? Com a presidência, com a presidente, justamente para que antes, né? Quando fosse fazer a planta já, eu queria que elas participassem. Principalmente a questão do balcão, altura de balcão, de tudo. Assim, a questão da maca, maca ginecológica pra cadeirante, não tinha no Sorocaba. Então, e são detalhes e isso, principalmente para a mulher, né? Porque, vamos combinar que o exame ginecológico não é nada agradável. Então, elas tinham essa dificuldade, né? De não ter uma maca específica. Sim, sim. São coisas do dia a dia, Ricardo, que fazem uma grande diferença. E eu tive essa conversa com elas, nesse sentido de me comprometer pra, na ocasião, que elas fossem ouvidas já na planta, porque tinha sido entregue uma UBS já há um tempo, num governo anterior, e que a UBS ficou muito bonita, mas a parte de acessibilidade deixou a desejar. E as coisas nos hospitais, na área da saúde, em geral, acho, nos hospitais, nos laboratórios. Sabe que nenhum, dificilmente, até dos mais cenomados aí, dificilmente eles têm acessibilidade. Quando eu tenho que fazer algum exame ou coisa parecida que o médico quer me examinar, eu tenho que subir naquela maca ali, quer dizer, eu não consigo subir. Você tem que chamar o pessoal ali pra me carregar e pra me colocar ali pra cima, isso é difícil, isso porque eu sou leve e tudo mais. Mas por que você não tem uma maca mais baixa? Pelo menos uma. Porque quando você tiver, não precisa ser todas, nenhuma eles têm. Acho que todas deveriam ter pelo menos uma, uma maca mais baixa, ou que abaixa que tenha um sistema ou coisa parecida. Porque senão você acaba criando uma dificuldade muito grande. Com certeza. E eu acho que que falta também, além dessa implementação de políticas públicas efetivas, a questão da fiscalização também, pelo próprio poder público. De como você falou, você conceder um alvará pra um laboratório, pra uma empresa dessa, você verificar não só a parte de estrutural, mas que se atende, não só a rampa, porque o que eles fazem? Escorrem e vão fazer rampa. Você pode reparar que quando começou a valer a lei da acessibilidade, vários locais estavam fazendo as adaptações com rampa. Mas não é só isso, você tem que ter a largura da porta específica pra que possa passar uma cadeira de roda, isso pro caso do cadeirante, e é o que você falou. E a maca, e lá dentro, como que é esse atendimento? Eu tenho pessoa capacitada pra isso, que possa prestar um atendimento pra uma pessoa que tem essa necessidade especial. E são coisas que são situações constrangedoras, né? Eu acho que você pode estar falando, claro, com mais propriedade disso, mas que são, de fato, situações constrangedoras e que as pessoas não têm que se olhar. Esse tipo de negócio é porque algumas situações você pode até compreender, vamos dizer assim, fazer dependendo, você modificar uma estrutura, pode ser muito cara, difícil, mas esse que eu citei da maca, ela é muito fácil, muito barata, o negócio não... Era pra você saber o negócio e amanhã o negócio tá feito. Você serra ali a perna da maca, o negócio... Em alguns minutos você faz isso, você resolve o negócio. Mas e por quê? Se é tão fácil, barato, por que o pessoal não faz? Porque eu já falei em vários lugares, por que o pessoal não fez? E eu falo, eu vou voltar aqui, viu? Eu volto lá e o que que encontro? A mesma coisa. Então... É isso que eu falei, as vozes caladas, né? É difícil isso. Eu acredito que na parte jurídica, a legislação evoluiu bastante, eu acho que é o mínimo também que podia estar sendo feito. alguns direitos foram conquistados, que eu acho fantástico, principalmente com relação à facilitação que houve para a aquisição de veículos, né? E possibilitar também que a pessoa possa se locomover, e não só se locomover para ir para médico ou para fazer exame, mas para que é... para que possa, de fato, viajar, né? como você colocou, viver dentro das limitações, claro, mas viver uma vida melhor, com uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que isso tem muito ainda a ser feito, muito a ser evoluído, e eu acredito que nós estamos no caminho correto, mas a parte estrutural da cidade, se fala muito em smart cities, nossa, cidades inteligentes, né? Como se fosse, simplesmente, se tem internet para todos, com algumas coisas tecnológicas aí para inglês ver, só que o que é de fato, né? Qual a tua proposta, o que é de fato inteligente para aquelas pessoas para atender esse público específico, né? Essa questão do transporte, né? Uma das coisas básicas, né? É o segundo básico, acho que o básico do básico é você ter calçadas e isso tudo você conseguir se locomover até. Porque todo mundo é pedestre, mas daí é a locomoção, né? Então, só que veja a situação, né? Os ônibus geralmente têm espaço para uma cadeira de rodas, né? Já vi ônibus até com duas, mas é mais difícil. Então, eu estou com mais três colegas, mas como é que a gente vai no mesmo ônibus? A gente não vai. Não consegue. Você vai um, depois outro, depois outro. Isso se não já tiver alguém dentro do ônibus, que daí o motorista não deixa você entrar. Então, a locomoção é muito ruim, negócio. Aqui em São Paulo tem um metrô que isso facilita bastante, só que nem todas as cidades têm metrô, né? Não, aqui, por exemplo, não tem. A colocar a isenção dos carros foi uma saída para colocar isso daí, né? Porque nem com 100% de ônibus acessíveis o negócio a gente conseguiria resolver isso, né? Ficaria ainda uma lacuna aí muito grande. Eu já esperei ônibus, né? Às vezes mais de uma hora esperando o ônibus até chegar a um ônibus acessível. Eu acredito. Você sabe que meu avô, meu avô não era cadeirante, mas o meu avô teve um problema de diabetes e ele precisou amputar metade de uma perna, né? E ele fazia uso da prótese, né? Da perna mecânica. Eu era criança, morria de medo de ver a perna, que criança impressiona. Mas era uma perna normal, mas por coincidência foi quando eu era criança que ele teve esse problema, eu morava com eles, eu e minha mãe, morava com os meus avós, e então, mas só que meu avô era muito ativo, né? Ele já era aposentado, ele trabalhou anos no DR, era praça de pedágio, só que ele saía todo dia, Ricardo, todo dia ele saía, e claro que não tinha carro, não tinha nem essa questão da facilitação da aquisição do veículo, a gente tá falando disso de 40 anos atrás, um pouco menos, mas meu avô dependia do transporte, e nem se compara com os ônibus que a gente tem hoje, por exemplo, aqui em Sorocaba, antes era um circular, né? Que era amarelo, chamava Vima, e eram os ônibus bem antigos, assim, bem capenga, eu fiz uso também do Vima, eu cheguei a pegar a Vima voltando da escola, e meu avô reclamava disso, que às vezes minha avó ficava esperando ele pra almoçar, e ele atrasava uma hora, uma hora e meia, e os motoristas não paravam pra pegá-lo, no ponto, e ele fazia uso, assim, você olhando, como ele tinha a prótese, você não via que ele tinha uma perna mecânica, mas ele fazia uso da bengala canadense, né? Que dava, que era que dava mais de 100 anos, só que ele ia pra baixo e pra cima, com aquela bengala, através do transporte público, mas ele vira e mexe, ele chegava às vezes nervoso, estressado, por conta disso, que o motorista não parava pra ele, ou às vezes se parava, claro que ele tinha limitação pra poder subir, às vezes tava com sacola, alguma coisa, viu? tocava o ônibus, por sorte, nunca aconteceu uma coisa mais grave, mas era ruim da reclamação, né? Então, assim, mal comparando daquela época com o que a gente tem hoje, claro que houve, de fato, essa evolução, porque antes você não tinha nem pra quem reclamar, hoje a gente tem esses canais de denúncia, a própria ouvidoria, né? Você consegue ter mais voz. Naquela época, né? Que meu avô fazia uso do transporte, infelizmente não era assim. Então, se tem muito ainda o que evoluir e a gente quer de verdade que sejam aplicadas políticas públicas, né? Que saiam do papel, acho que fica muito bonito, muito desenhado no papel, só que na prática a gente quer ver muito errado. E aí, conta pra nós um pouco, assim, como que foi essa sua experiência nas viagens, eu já vi algumas fotos suas, né? E eu acho que é bem bacana porque você mostra, assim, pelo menos eu interpretei dessa forma, que o céu é o limite, né? É o limite, maneira de falar, porque você pode estar chegando e eu acho que é isso que é o principal, né? A gente, claro, tem toda essa questão da informação, dos direitos que tem que ser assegurados e aplicados, mas vai muito da pessoa reagir de uma forma bacana, com relação a tudo isso, que foi como você fez, né? É, a coisa de viajar, né? Eu falo que é difícil, né? Você ter acessibilidade pra todo mundo, né? As necessidades são diferentes e atender a todas é praticamente impossível, mas você procurar, né? Um lugar que se encaixe naquilo que você precisa. e uma das coisas é, eu falo que a gente tem que se adaptar também, se adaptar às situações em que você não vai encontrar, é claro que você tenta procurar, mas muitos imprevistos podem acontecer, como já aconteceu comigo, por exemplo, de tentar ver um hotel acessível, adaptado, mandaram a foto do banheiro e tudo mais e ele era realmente, era acessível. Só que quando eu cheguei ali, a porta era muito estreita, ou seja, você não conseguia entrar no banheiro, no banheiro que internamente era bem acessível, só que a porta não entrava, ou seja, eu não consegui usar o banheiro e muitos colegas morrem de medo disso, eu falo que eu já, é claro, você quer fazer as coisas, quer tomar banho e precisa fazer outras coisas também, mas o banho, vamos dizer que eu não vou morrer, eu posso ficar sujo e fedido, mas eu não morro, e eu lembro que nessa daí eu tive que ir fazer, eu fui para um shopping ou coisa parecida, fazer minhas necessidades ali, porque para algum lugar que... Isso no Brasil? Sei lá. Hã? No Brasil, isso? Isso. No Brasil. É daí, você, sei lá, eu tento, sempre tem alguma solução, na verdade, as soluções a gente só consegue encontrar quando você passa pela dificuldade, enquanto está tudo bom, então nessas, em vários momentos difíceis, vamos dizer, que eu passei, eu fui ganhando experiência e que para mim, daí hoje eu encaro qualquer coisa, assim, negócio não serve como aprendizado e que daí até para a questão do meu trabalho, em ver as dificuldades que existem e buscar soluções, né? Lá fora tem muita coisa legal, né? Que já é feito e que, como disse, negócio, a gente pode trazer aqui para o Brasil, algumas coisas às vezes não, questões de cultura, de como o Brasil, o brasileiro reage, mas é muito interessante, mas uma das coisas que eu falo que é muito bom, pelo menos em São Paulo, o metrô de São Paulo é um dos melhores metrôs que eu conheço, quer dizer, é o melhor metrô que eu conheço, melhor que Nova York, do que Itália, do que Espanha, do que Estados Unidos, né? Então, é um exemplo e tem muitas coisas aí, negócio, acho que que a pessoa com deficiência, ela precisa sair um pouquinho, né? E precisa reivindicar seus direitos, ali, negócio, porque se ela fica calada, a sociedade, estabelecimento, os lugares, não, acabam não percebendo a importância disso, eles têm que perceber que eles estão falhando, né? Que a pessoa foi lá no restaurante da pessoa e não conseguir entrar, tem que fazer o dono do restaurante ficar uma noite sem dormir por causa disso, aí. Eu acho que nesse ponto a tecnologia auxilia muito, Claro, agora a gente está no momento de pandemia, está todo mundo isolado, Quem puder tem que ficar em casa, eu acho que tem que ser essa recomendação, mas você abrir uma live numa hora lá, se você teve algum algum tipo de constrangimento ou até mesmo uma dificuldade, seja para o que for, ou teve o seu direito impedido, cerceado, que a gente fala, fazer fotografia, utilizar os canais de comunicação, então, hoje nós temos muito mais voz, possibilidades de se reclamar, e é o que você falou, tem aquele empresário, de repente, que vai ficar, de fato, sem dormir, digamos assim, e procurar sanar o problema, mas infelizmente tem aqueles que não estão nem aí, e acho que é isso que é o mais preocupante, e por isso que se chega nesse extremo, digamos assim, de se fazer a lei para que a pessoa cumpra uma coisa que é inerente, que já deveria ser feita, e muitas vezes na prática não ocorre ainda, então, essa adaptação, quando eu escuto muito essa questão de smart seats, vem muito isso na minha cabeça com relação principalmente à parte de acessibilidade, mas quando a gente fala de acessibilidade, não é só acessibilidade teoricamente, que nem você falou, de um shopping, de algumas outras coisas, também acessibilidade nos bairros mais carentes, tem aqui em Sorocaba, por exemplo, tem locais que além de não ter saneamento básico, não tem nem calçada, como que se expõe essas pessoas que sejam cadeirantes, sejam deficientes visuais, então, esse cuidado, Ricardo, esse olhar, de fato, a gente tem que estar sendo mais apurado, né, eu acho que fica aí a sugestão para os próximos governantes, né, para que a gente possa, de fato, ter esse cuidado e falar, quando você falar, bater no peito, falar de políticas públicas para, de acessibilidade ou de inclusão, de fato, ser concreto, sair do papel e aplicar, né, não adianta ficar falando, 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 muitas vezes se passa, né, uma gestão toda falando e não se efetiva muita coisa, que nem o Leandro está colocando aqui, ó, que legal o nosso metrô ser mais acessível, por que que ele é melhor? Que nem você falou que o metrô de São Paulo é um dos melhores, melhor até que de Nova York, seria mais vagas ou não? Sim, sim, além de ter mais vagas, na verdade, você consegue entrar em qualquer um dos vagões, ali, não, o pessoal deixa um pouquinho os primeiros vagões, os vagões da ponta com mais espaço, né, mas não, não é uma obrigação sua, né, o piso tátil, prossegue, ele vai até ali pro primeiro vagão, mas se ele quiser, ele pode entrar em qualquer vagão, mas, primeiro, o acesso, agora, todos os metrôs tem levador, né, então você consegue ter um acesso tranquilo, é um também, acho que é o único lugar que eu conheço em que é permitido você andar de escada rolante, isso é uma coisa que eu falo assim, eu aprendi a andar de escada rolante vendo há muitos anos atrás, né, justamente foi por causa do metrô, porque naquela época não, todas as estações não eram acessíveis, então algumas, o único jeito de entrar tinha as escadas normais e as escadas rolantes, não tinha elevador, e daí eu vi e fui e testei ali, se você for ali no metrô, daí perguntar para que, como é que eu faço para ir para tal lugar, daí ele indica, fala, você pega o metrô em direção a tal lugar, tem um elevador ali, tem a escada rolante ali, fala, você quer ajuda, você falar que não, o negócio, você vai sozinho, porque em outros lugares o pessoal não deixa, fala que é perigoso, isso tudo mais, mas para mim, no meu modo de viver, é perigoso, pode ser perigoso para qualquer um, fala que você pode cair, mas uma pessoa que anda também pode cair, fala, a rodinha da sua cadeira pode ficar presa ali, o seu sapato também pode ficar preso ali, você pode não ter experiência e cair, a pessoa também, sei lá, uma pessoa que nunca andou no metrô, o negócio vai ali, ela pode cair também, então, e daí, ali dentro do vagão, tem outras questões, se você precisar de ajuda, os funcionários vão te conduzem, se é uma pessoa cega, o negócio te leva até o... Tem treinamento para isso. perguntar onde você vai, onde você vai descer, daí comunica e manda outro funcionário ali, fica esperando, se ela precisar de ajuda, daí dentro tem indicações sonoras e visuais de cada estação, então, tem um mapinha, assim, com luzes piscando em cada estação que ele vai ir, então, isso para o surdo, por exemplo, para ele saber, não só para o surdo, eu falo que isso daí, para nós também, que a gente enxerga e ouve, é muito bom, porque às vezes está cheio de gente e você não consegue ver pelo vidro em que estação está, daí você vê ali no mapinha, e daí tem a visual, a sinalização sonora também, fala, próxima estação, estação Jabaquara, desça pela porta do lado esquerdo do trem, então, isso também, para o cego, é muito bom e para nós também, então, você tem ali um lugar muito bem feito. Bacana, para quem está entrando agora na live, eu estou vendo bastante gente entrando, o Ricardo, ele foi vítima de um sequestro relâmpago, de um assalto, foi um tiro, Ricardo, é isso? Foi, foi um tiro. Mas não foi uma bala perdida, foi uma bala intencionada, foi um tiro em você. Intencional. Intencional. Ele foi vítima de um sequestro relâmpago e foi baleado, e teve as limitações de paralisia, e aí ele, em razão disso tudo, teve que se adaptar, e criou essa parte do turismo adaptado, e hoje da consultoria, nessa parte de acessibilidade, para todo o Brasil, principalmente com relação a tanto a parte da acessibilidade, mas também com um olhar também para o turismo, que eu acho que as pessoas podiam estar explorando mais ainda, porque se tem a impressão de que essas pessoas não podem, não tem o direito de se divertir, não tem o direito de viajar mais, tem que ficar em casa esperando, lendo um livro, esperando a hora chegar, que isso é muito errado, que nem eu falei, lá atrás, meu avô, que já não tinha tanto recurso, ele já não aceitou dessa forma, e eu acho que é isso mesmo, tem que partir de cada um, essa força de vontade, principalmente, como você teve, mas fazer valer os seus direitos, reivindicar, principalmente, que o direito está ali, está no papel, está assegurado, mas essa reivindicação, principalmente, tem que partir de cada um, e principalmente dos governantes. Às vezes, as pessoas entram num buraco, e às vezes eles precisam de ajuda para sair desse buraco. Eu, mesmo no começo, ter exemplos de pessoas me ajudou bastante, né? Então, eu, agora, que eu estou bem, eu também quero servir de exemplo e meio que causar algumas invejas, assim, porque isso, às vezes, acaba movendo. Olha só, ele foi para lá, quero ir também, né? Essa inveja é boa, né? Sim, com certeza. Que, se eu fui, ela pode ir também, então, não só mostrar para as pessoas, mas mostrar para os lugares também, né? Que isso, e falando economicamente, como negócio, isso é muito bom, muito vantajoso. Quem, quem trabalha do jeito certo, negócio tem resultados muito, muito bons. é a questão do... Tem uma pergunta para você, da Adriana, ela está perguntando como que fica, como faz sobre o curso. Fala um pouco do curso para a gente. Ah, tá. O curso, se você for ali no meu perfil, como o meu nome ainda é Ricardo Shimosakaya, mas se você procurar Turismo Adaptado, ali também tem o Instagram, ali tem um link direto. Qualquer coisa, me manda uma mensagem lá, que hoje a gente está com preço promocional de lançamento, daí está encerrando hoje essa promoção. Mas são videoaulas, né? Vai abranger o que nesse curso? Como que é? O que seria? É, é o... É mais o básico, mas esse básico não quer dizer exatamente que seja pouca coisa, né? Eu falo básico porque é como você fazer cálculos aritméticos complicados sem saber somar, dividir, multiplicar, você precisa saber isso. Então, é aquele negócio, você sabe para quem você está fazendo as questões de acessibilidade, né? Você sabe o que é uma pessoa com deficiência física, visual, aditiva, intelectual, do que elas precisam? porque eu vejo muita coisa feita e que às vezes o negócio a gente não precisa. E às vezes gastam dinheiro absurdo, né? Nisso, é que nem eu te falei, tinha uma UBS aqui em Sorocaba, uma UBS linda, mas nessa parte de acessibilidade deixou a desejar assim, tremendamente, desde a parte de maca, que não tinha maca ginecológica, por exemplo, para cadeirante, a questão do balcão, tudo isso não foi pensado, né? E é dinheiro público e depois você tem que estar adaptando muitas vezes, né? E é um outro gasto, uma coisa que já poderia ter sido feita na origem, né? Desde o início, já está fazendo com esse olhar, porque a pessoa, ela vai, obviamente, procurar uma UBS, um hotel, que nem você colocou, às vezes mostra lá o desenho, né? Manda a foto do hotel, que nem você colocou, é, daria a princípio, para estar se locomovendo, mas a porta não era padrão para passar uma cadeira, né? Então, o curso vai ser vídeo-aulas gravadas, né? Então, você compra o curso, você pode fazer de onde quiser, quando quiser, materiais para download, vão ter webinários a cada duas semanas, daí temas interessantes para discutir além do curso, dúvidas, dicas, um grupo fechado no Facebook, então, e tem mais três, três bônus também, né? Ali, negócio, a assinatura da revista Reação, que é uma, uma revista voltada para esse segmento, vai ter um guia, turismo para todos, e, mais um, um módulo, né? De, cases específicos de acessibilidade, e, mas é muito voltado na, na prática, né? Por exemplo, uma coisa que o pessoal me pergunta bastante, né? Por que você não usa uma cadeira motorizada, né? Porque acho que as pessoas imaginam que isso, em vez de eu ficar imposto, eu gosto que, antes, sozinho, eu falo, não, primeiro, tem a saúde, eu vou ficar, é muito preguiçoso, só vou ficar mexendo no joystick ali, e minha saúde, minha saúde, eu vou parar, porque isso daqui é um exercício, né? Mas eu preciso desse exercício. Segundo, por exemplo, daí eu coloco uma situação, né? Eu falo, negócio do carro, eu pego, coloco minha cadeira sozinha dentro do carro, eu tiro as rodas, não sei o que, coloco, menos de um minuto eu consigo colocar. Daí, uma cadeira motorizada, ela pesa de 60 quilos para cima, só a cadeira. Colocar uma cadeira dessa sozinha, impossível, não dá. E para a locomoção, nas ruas, ali quando tem uma calçada que não tem o rebaixamento, eu consigo empinar a minha cadeira e descer. Com a cadeira motorizada, você não consegue. Não consegue. Então, a cadeira motorizada... Não permite ultrapassar esse obstáculo? Não, não. As colegas aí, que quando tem, ela tem que procurar alguma rampa ali. Eu consigo descer, mas eles não, o negócio... ou, sei lá, eu vou para um restaurante ali que tem algumas escadas, o negócio... Aí, eles conseguem me carregar aqui junto com a cadeira. Agora, carregar uma cadeira motorizada a pessoa, mas é muita coisa. É muito perigoso. Então, te traz muita limitação. Também, é bom, é ótimo para você andar no shopping, que é tudo lisinho, plano, coisa, mas... Então, é para quem não... Porque a linha não é funcional. Para quem... Só, só indico isso para quem não... Realmente, não consegue empurrar a sua cadeira de rodas, né? Mesmo alguns colegas que são tetraplégicos aí, mas tem alguma força. Eles podem não conseguir subir uma rampa um pouquinho, mas isso daí pede ajuda. Eu acho melhor do que uma cadeira motorizada, assim. Mas aí, é uma coisa também, uma escolha pessoal. Sim, é um pouco pessoal. E é uma forma também, como você falou, além da questão da saúde, mas também é uma forma, talvez, de você se policiar, também, a não engordar muito, né? De você comer coisas saudáveis, né? Não comer bobagem, pocaria, que é o que todo mundo faz. Eu me incluo nisso. e que porque você, né? No seu dia a dia, você sabe que é o que você falou, eu tenho que, você vai ter que movimentar você e mais a cadeira, né? Pois é. Eu acho que é isso que é interessante, mas eu não sabia dessa, dessa questão da cadeira motorizada. A gente, né? Tem essa falsa percepção. Eu acho que sem contar o custo também, né? Uma cadeira motorizada deve ser muito mais caro, né? É muito mais caro, você tem que ficar prestando atenção na bateria também, que é como o seu celular. Você fica usando demais, o negócio descarrega. Então, você fica andando o dia inteiro, quem sabe a bateria não aguente e você vai ficar no meio da rua. E depois, para empurrar aquilo... E ela não, é isso que eu ia falar, ela anda sem bateria ou não, Ricardo? Não anda? Anda. Não, anda sem bateria. Você destrava o sistema, só que fica pesado demais. Pesado demais. É, quase 60 quilos é uma pessoa, né? A mais, né? Para você estar empurrando. É bem pesado. É, 60 quilos, mas vamos considerar uma pessoa leve aí, 50 quilos, 60 quilos, sei lá, o negócio são 110, 120 quilos. Para empurrar, o negócio não é fácil. A Adriana fez um comentário que eu acho interessante, né? Muitas vezes, os banheiros, as casas também não são adaptadas para quando a pessoa fica idosa. E a gente sabe que no Brasil, ainda bem, aumentou bastante a expectativa de vida. Antes, a média era de 60 a 70 anos e hoje a gente tem, né, as pessoas superando cada vez mais, os idosos bem ativos, viajando, fazendo muitas coisas que antes, nossa, a questão de 20, 30 anos atrás não era possível. E o que eu acho interessante é que às vezes, hoje, ainda tem compartilhamento de informações ou de pedido de ajuda se alguém tem uma cadeira de banho para emprestar ou uma cadeira de rodas ou um par de muleta, porque, infelizmente, não que a gente tenha que ficar prevenindo ou pensando numa fatalidade ou alguma coisa assim, mas a gente tem que saber também que ninguém está livre de que isso possa acontecer com qualquer um, né? E a gente só vai lembrar disso na hora que chega já, que você já está com o programa instalado. E aí, é esse corre-corre, fazer empréstimo, ter algumas casas que fazem esse tipo de empréstimo, igreja, mas que não seria o ideal, né? Eu acho que também falta, talvez, isso, até título de informação, né, Ricardo, como a gente está bem colocando aqui durante a live, das pessoas também estarem um pouco mais bem informadas, de repente, do que que eu posso ter, quando a gente, né, eu fui ser mãe, eu procurei me informar que eu teria que ter uma casa mais segura para receber um bebê, principalmente questão de tomada, que criança enfia a mão em tudo, mesa com quina, eu não tenho mais mesa de centro na minha casa, que são coisas que você vai ter que adaptar à tua casa para receber essa criança, só que o contrário a gente não faz, né? A gente não tem hoje uma casa adaptada, seja para um cadeirante, ou às vezes para você receber um amigo cadeirante, você às vezes não tem uma casa adaptada para um idoso, né? Então, são coisas que, infelizmente, a gente não pensa, né? E só depois que está instalado a situação, aí você tem que correr atrás, né, muitas vezes, que eu acho que daí para nós é tão certo. Para mim, eu acho que é possível, né, mudar os conceitos, né? Porque algumas coisas são conceitos, então, acho que é possível passar a se pensar que, porque muita coisa vem às vezes da estética, arquitetos e outras pessoas, as pessoas também às vezes pedem coisa, acham uma escada bonita, então querem fazer uma escada e tudo mais, mas então por que não passar, virar o jogo e começar a pensar que uma rampa é bonita, e que as coisas tudo, que ser acessível é o legal. Eu falo que as coisas mudam, porque, por exemplo, de conceitos, né? Porque são conceitos. Eu lembro que, há muitos anos atrás, ali, a comida japonesa, ela, o pessoal detestava, né? Falar, o que é isso? Comer peixe cru? Não, que nojo, né? O pessoal achava nojo. E hoje em dia, o peixe cru não mudou, ele continua sendo um peixe cru, só que agora, o pessoal adora comida japonesa, então o que mudou? Só foi... Virou chique, da moda. É, foi só uma virada na cabeça ali, então a gente pode virar a cabeça e pensar que os lugares têm que ser acessíveis. Então é só um, sei lá, mudar aí a educação, os conceitos, às vezes esse negócio, a educação, ensinar, né? Eu falo que o adulto é um ser muito difícil, né? Depois que ele já tem um conceito formado, fazer ele mudar é muito difícil. Então, ensinar o pessoal lá desde a escola, né? Que a acessibilidade é importante, que a diversidade é legal e precisa disso também, não só na escola, nas faculdades, porque a maioria das faculdades não ensinam, né? O que é acessibilidade, mesmo em faculdades de arquitetura, em todas, pedagogia, esse negócio da acessibilidade, da inclusão é muito fraco, só que depois lá na frente ele vai precisar disso. Então, eles não saiam um profissional bem formado. As faculdades, as escolas, elas precisam mudar aí sua grade curricular e realmente botar isso para o pessoal sair da faculdade já sabendo disso, de como fazer e não ter que quebrar a cara e agora o pessoal está exigindo o que eu vou fazer. Exatamente. Eu acho que você colocou uma questão interessante, acho que desde, isso tem que ser ensinado desde a escola. As crianças, elas têm um outro olhar. Esses dias circulou um vídeo no WhatsApp por conta daquele movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Do racismo e tudo mais. e é um vídeo, inclusive, feito por um norte-americano que ele chama o filho e fala, mostra quatro fotos, né? De criança, uma criança negra e uma criança branca e aí ele pergunta o que teria de diferente naquelas fotos. E a criança fala, ah, aqui, né? Eu não vou me lembrar agora. Ah, aqui o céu está, sei lá, cor de rosa. Ah, aqui ele está fazendo tal coisa. Mas em nenhum momento aquela criança fala, ah, porque aqui ele é negro ou ele é branco, né? Esse olhar que a gente tem que ter, né? É ser humano. Eu sempre parto disso, ainda mais como advogada. Eu sempre tive esse olhar. Eu acho que é um ser humano. E até assim, para coisas às vezes horrorosas, né? Digamos assim, crimes que muitas vezes alguma pessoa cometeu, antes de julgar, eu sempre imagino, até para ter um pouco, entre aspas, de compaixão, eu sempre imagino que aquela pessoa, por pior que hoje, ela esteja se apresentando para mim, ela foi um bebê um dia. E isso consegue me trazer um pouco de sensibilidade e principalmente não pré-julgando pelo ato que ele fez, mas que ele mereça o meu respeito como ser humano. Então, eu tenho esse cuidado com esse olhar. Embora eu não faça advocacia criminal, não faço, não atuo, passo para colegas mais experientes, mas hoje, infelizmente, a gente vê isso que está sendo muito fácil você se esconder, né, Ricardo? Por trás de um celular e você ofender, você, né? Muitas vezes, sem saber a história de vida daquela pessoa. Você pré-julga e se passa por cima muitas vezes, né, de valores, de questões e sobre o manto, né, dessa, da liberdade do que você tem no direito de estar falando. Mas que a gente sabe que na prática, eu acho que é isso que você colocou, né? Talvez o ensinamento desde criança de você, né, mostrar que não tem limitação, de você mostrar que é um ser humano como um outro qualquer que merece, né, todo o seu cuidado, seu carinho, não tem diferença, né? É o que você falou, não se ensina agora, sim, não se ensina agora para depois. Não importa se você é branco, se você é negro, se você, importa se você é legal, se você é legal comigo, então, tá ótimo. Eu gostei de você, a cor pouco importa, ou a deficiência, se você está numa cadeira de rodas, você é legal, então, é isso que eu quero, né? E são coisas tão simples, né? Eu espero de verdade que essa pandemia transforme, né? Acho que a gente estava precisando desse chacoalhão um pouco para que, de fato, a gente saiba que hoje eu não posso, claro, a gente faz a prevenção individual, mas eu preciso que o meu colega esteja bem para ele não me contaminar, então, hoje, mais do que nunca, o bem-estar do próximo é muito importante, né? Para um, para cada um de nós. Você tem que estar pensando no coletivo, principalmente, se você, por exemplo, está com alguma suspeita, né? Desse Covid, para que você não possa contaminar as outras pessoas também, né? É, eu fiz um vídeo ali, tá lá no meu IGTV, acho, o negócio para fazer uma comparação, né? Uma analogia com essa questão da pandemia, da quarentena em relação à acessibilidade e inclusão, né? Porque, vamos dizer que a gente está proibido de ir para os lugares, né? Estejam eles fechados ou não, ou que você não possa ficar saindo, assim, e que é mais ou menos o que a pessoa com deficiência passa, às vezes. Às vezes, você está proibido por causa da falta de acessibilidade, então, você não pode ir lá no restaurante, você não pode tal, porque você não tem como ir, tem uma escadaria que você não consegue entrar, então, você está impedido, né? De ir para os lugares. Na mesma forma, na prática, na mesma forma. E aí, agora, também, você, o convívio social, também, você está proibido, você não pode ficar aí e faz falta às pessoas, né? Que daí é um meio a questão do preconceito e discriminação que o pessoal te deixa de lado e não quer te incluir, né? E ter você junto do grupo e tudo mais, que também é meio que você ficar isolado ali. Então, o negócio, a gente está sentindo o quanto é duro, né? Não poder ir nos lugares e ficar ali sozinho, separado e não poder encontrar outras pessoas. Não, com certeza. Acho que muito bem colocado esse comparativo, é como se hoje todo mundo estivesse sentindo um pouco, infelizmente, as limitações que você ou um outro tipo de pessoa com necessidade especial tenha, né? E que fica aí a questão, né? Para que a gente possa de verdade ter políticas públicas implantadas, ter mais empatia, como foi falado aqui nos comentários. A minha prima também de Bauru, ela colocou que ela sofreu com os pais cadeirante. É o que eu falei, eu tive exemplo na minha família, meu avô não era cadeirante, mas usava a perna mecânica, fazer uso de bengala. Eu acho que todo mundo já passou por uma experiência, já teve algum familiar com esse tipo de necessidade, né? Eu falo necessidade especial, mas que, na verdade, porque merece, de fato, uma atenção. E na própria Constituição, né? O princípio da igualdade é tratar desigualmente os desiguais, mas, infelizmente, na prática, muitas vezes, a gente não se chega a esse resultado. Olha, Ricardo, a gente já está com um pouco mais de uma hora de live, agora que eu vi, eu estou tomando o seu tempo aí. Ah, que isso. Geralmente, a live é de 30 a 40 minutos, mas, assim, muito obrigada, de verdade, pela participação, pelo convite. Assim, a gente se conheceu naquele dia e você sempre foi tão atentioso, tão gentil e solícito e eu acredito que o tema não se esgota por aqui, então, já fica o convite para as próximas lives para a gente fazer, quem sabe, até você comentando um pouco do curso, depois, como que foi essa experiência com o teu curso, quais as necessidades que as pessoas apontaram mais dentro da acessibilidade, quando a gente fala da acessibilidade da cidade, eu acho que eu acredito, eu defendo isso, que você não pode pensar somente como você falou, ah, é gostoso andar no shopping com uma cadeira de roda, que ele fez um plano, agora vai andar na periferia, como é que é lá? Pois é. Calçada, como que é a rua? A rua é cheia de buraco, como é que fica? Então, você tem que ter esse planejamento se você é um gestor público como um todo, não é somente nos lugares bonitinhos, que, claro, que tem que ter, óbvio, no shopping para se ter o direito ao lazer e tudo mais, mas e no dia a dia? quantas vezes a pessoa vai no shopping? Hoje não se vai, mas naquela época, né? Então, como que pode estar se fazendo, dando uma qualidade de vida melhor para essas pessoas? E principalmente aqui na minha cidade, que não tem o metrô, né? a gente não tem a gente não tem a gente que vai ter. Já vi coisas duras, né? Às vezes, pessoas em favelas e coisas parecidas que, às vezes, são morros e coisas mais que a pessoa não consegue ter a liberdade, né? De sair quando quiser. Uma vez, também, eu vi uma pessoa que estava ali na frente da farmácia, pedindo ajuda. pedindo ajuda. Era um cadeirante e um morador de rua. Daí, depois, eu pensei, como é que esse cara vai conseguir um emprego, né? Porque ele não tem nem onde morar. Quem vai, quem emprega exatamente uma pessoa que não tem nem como provar aonde você mora? Onde você mora? Na rua. E um, fora isso, ser um cadeirante. Falei, esse cara vai, precisa de muito, muita ajuda. é um empurrão para, para ser alguém na vida, né? Senão, ele vai morrer. É complicado, né? E é cada vez mais difícil. Acho que a palavra-chave ainda é o amor, ainda é a empatia, se colocar no lugar do outro, ver o quanto que eu posso estar ajudando para amenizar, né? E a empatia não é simplesmente só o ouvir, né? Acho que é você se colocar no lugar, é o acolher, né? É o dar a atenção necessária e merecida, né? Porque ninguém está fazendo um favor para ninguém. É o mínimo que a gente exige e espera de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. E, assim, eu agradeço mais uma vez a participação, agradeço para todo mundo, que ao Sandro, boa noite para a Cris, para o Paulo, para o Tid, eu marquei alguns nomes aqui, para o Kiko Barros, para o Toti, para a Alessandra, para a Regina, Adriana, a Indiamari. A Indiamari é uma grande amiga. Ela é do Conselho aqui, deixa eu ver o que ela escreveu. Não podemos ter empatia por todos porque não sentimos o que todos sentem, devemos respeitar e ter amor ao próximo. Com certeza, Indiamari. Mas a empatia que eu falo, eu ainda sou meio piegas, né? Digamos assim, eu acredito sim que a gente possa estar de verdade pondo em prática talvez alguns ensinamentos que Jesus deixou dentro da crença de cada um naquilo que você acredita, que é o que você colocou também com relação ao respeito. Se você tem respeito, você, é a base de tudo, né, Ricardo? Você consegue ter um outro olhar, você consegue ter, ver essa necessidade, esse cuidado que é o que tem que ser ensinado desde bebê, né, desde criancinha, ensinar esse respeito. É aquela velha história, o seu direito começa quando termina o meu. Então, para isso, a gente precisa estar... Respeito é um valor muito forte, assim, que eu experimentei, né, eu morei um tempo no Japão e o respeito lá no Japão é uma coisa muito forte, que isso faz, né, toda a sociedade se movimentar economicamente, tudo, assim, né, as questões de, até de segurança e de tudo mais, assim, vem do respeito, assim, e que daí a coisa funciona bem para todo mundo, assim, é, às vezes o desrespeito está muito na questão de você levar vantagem ou coisa parecida, pode ser uma coisa numa primeira impressão, mas, no fundo, o negócio não é, a gente acaba saindo perdendo. Com certeza, o Júlio, um grande amigo meu também fez, falou isso nos comentários, obrigada, Júnior, pela participação, a questão do respeito, né, eu acho que é o que você falou, é a base, é a base de tudo e a gente espera de verdade que nós possamos sair melhores, passar coisas melhores também para os filhos, para as crianças, né, vivendo esse momento da pandemia, mostrando, né, como você falou, olha, a gente está impedido de fazer muita coisa e sentir um pouco também o que, infelizmente, as pessoas que são portadoras dessas necessidades especiais estão sentindo. E aí, agradeço mais uma vez a você, com certeza faremos outras lives, e aí depois eu vou compartilhar, manda para mim, acho que você mandou no Instagram, mas me manda depois no WhatsApp o link do curso, que aí eu compartilho também, eu compartilho com a Adriana, ela é minha prima, para ela poder estar fazendo, né, a inscrição, se ela se interessar, para quem mais, a gente pode deixar também depois a questão do link, e eu também só estou à sua disposição, que você precisar da parte de direito, da parte de experiência, de que a gente faz uma dupla aí para a gente poder estar agregando cada vez mais conhecimento para todo mundo, tá bom? Com certeza. para quem ainda não curtiu a página, curte lá a minha página, Marina Helene Pereira, e segue também o Ricardo no Instagram, no banner que está lá que eu divulguei, tem o Instagram do Ricardo, também tem aqui ele na página, né, do Face, também adiciona para a gente estar trocando essas experiências, e com certeza faremos outra live sim, com temas pertinentes que agreguem de fato informação, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo, boa noite, bom curso para você, boa semana, e um beijo grande aí para todo mundo que ficou com a gente até o final, tá bem? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Ricardo, tchau, tchau, boa noite. Obrigada mais uma vez.